Diretamente do nosso departamento de seguir a onda, trazemos como sobreviver a uma multidão em pânico. É sempre bom estar preparado para qualquer coisa, especialmente durante eventos de grande porte. Multidões no mundo todo podem oferecer um perigo enorme, seja em eventos como Copa do Mundo, shows de hockey, olimpíadas ou até mesmo filas de buffet livre. Algumas dessas pessoas famintas podem ser um tanto agressivas, você sabe. Então, o que você deve fazer caso esteja no meio de uma multidão em pânico? Não se preocupe, estamos aqui para ajudar. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de ativar as notificações clicando no sininho mágico. Logicamente, esta dica é inútil quando você já está no meio de uma multidão em pânico, tentando achar uma forma de sobreviver. Contudo, é uma boa coisa a se fazer antecipadamente. De acordo com as regras de segurança, é obrigatório criar um plano de fuga em qualquer lugar público. Então, quando você for a lugares lotados ou com muita gente, faça questão de usar 5 minutos do seu tempo para estudar um plano de fuga. Preste atenção onde ficam as saídas de emergência e escolha algumas saídas alternativas, janelas, por exemplo. Sim, pode parecer demais sem um motivo real, mas ainda é melhor prevenir do que remediar. Dica número 2 Encontre um ponto alto Quando o pânico começa, a multidão tende a repentinamente se transformar em um único, grande e poderoso fluxo de pessoas. E é neste momento que ela pode ser mortal. Você pode facilmente ser derrubado e as consequências podem ser fatais. Então, em momentos de pânico em massa, algumas vezes é melhor não ir em direção à saída com a multidão. Mas sim procurar um ponto alto e permanecer ali por algum tempo. Pode ser o balcão de um bar, um móvel ou qualquer outra coisa que seja alto o suficiente. Se você estiver ao ar livre, uma árvore pode servir como um ponto alto também. Tente não seguir a multidão sem pensar. Examine a situação e utilize as suas habilidades de sobrevivência para sair do local. Dica número 3 Encolha os seus braços Não, nós não estamos sugerindo uma rápida cirurgia ortopédica aqui. Veja só, é sempre difícil se mexer no meio de uma multidão em pânico. E mais ainda, no meio de uma manada pode ser quase impossível respirar. Você precisa criar ao menos um pouco de espaço ao seu redor. E a melhor forma de fazer isso nessas circunstâncias é dobrar os seus braços. Isso lhe ajudará a se locomover pelo meio da multidão. Nessa situação, você vai provavelmente precisar empurrar pessoas para o lado. Ou você vai ser empurrado. Braços encolhidos vão permitir que você se defenda caso necessário. Proteja os seus órgãos vitais e crie um pouco mais de espaço entre você e a pessoa em pânico mais próxima. Nada mal, considerando a posição em que você se encontra, não é? Dica número 4 Evite corredores e espaços estreitos Corredores, ângulos e espaços estreitos. Estes são os lugares mais perigosos durante pânicos em massa. As pessoas não conseguem se controlar nessas situações devido à adrenalina. E nada vai fazer com que elas parem de fugir. Além disso, as suas chances de sobrevivência diminuem seriamente quando você tenta escapar por um corredor estreito. Você pode facilmente ser prensado contra uma parede ou derrubado pela multidão. E as chances de existir uma pessoa que pare para lhe ajudar são pequenas. Se vocês tiverem um enorme estádio ou qualquer outro local de grande porte, existe sempre uma saída alternativa. Tente encontrá-la. Dica número 5 Utilize linguagem de sinais para se comunicar com os outros. O pânico não desaparece. Na verdade, ele cresce a cada minuto que passa. Uma vez que você já se encontra no meio de uma multidão de pessoas assustadas, não faça nada que possa assustar ainda mais essas pessoas. Gritar, chorar alto ou qualquer outra coisa só vai aumentar a histeria e não lhe ajudará de forma alguma. Você precisa manter a cabeça fria e ser paciente. Se precisar de alguma coisa, utilize linguagem de sinais e a sua expressão facial para explicar o que você precisa. Existem várias formas de fazer isso. Abane, aponte ou utilize os seus olhos. Contudo, se você precisar falar alguma coisa desesperadamente, tente manter a sua voz equilibrada e calma. As pessoas ficam extremamente empáticas em uma multidão, já que elas se comportam como um organismo único. Então o seu medo e nervosismo se espalharão rapidamente. Dica número 6. Encontre uma saída viável Assim como falamos antes, não é uma boa ideia deixar a multidão guiar o caminho. Fazer as suas próprias escolhas e encontrar a sua maneira de sobreviver é o aconselhável em determinados momentos. Isto é especialmente verdade se você estiver ao ar livre. Quando todo mundo estiver indo em direção a uma saída oficial, tente encontrar opções alternativas. Uma cerca, uma estrutura de madeira ou, novamente, árvores. A melhor coisa de uma decisão assim é que poucas pessoas vão fazer o mesmo. Então é pouco provável que você seja derrubado pela multidão ou seja machucado seriamente. Se você estiver em um prédio fechado, procure por uma janela. Não hesite em quebrá-la se for necessário, já que a sua vida pode depender da rapidez de suas ações. Dica número 7. Se você derrubou algo, deixe para trás. Muitas pessoas são esmagadas pela multidão quando decidem voltar atrás e ir contra o fluxo do povo. Logicamente, se você estiver fazendo isso para salvar o seu amigo ou familiar, é perfeitamente compreensível. Mas algumas pessoas decidem procurar pelo telefone ou relógio que deixaram cair. Pare e pense, vale a pena? Mudar a dinâmica da multidão pode rapidamente se virar contra você. Ah, com licença, acho que derrubei meu telefone aqui. Vocês podem se afastar para que eu consiga procurar? Sim, isso vai funcionar. Senta lá, Cláudia. Então, pense duas vezes antes de mudar a sua direção de maneira drástica. Não vai ser fácil. Dica número 8. Tente o movimento do acordeão. Polvartimer Jeff, da Crowd Management Strategies, empresa de consultoria de segurança para grandes eventos, sugere outra estratégia inteligente de fuga chamada o movimento do acordeão. O princípio é simples. Após você ser empurrado para a frente pela multidão, existe sempre um intervalo, como uma onda. Este intervalo é a sua oportunidade para se mexer. A melhor forma de fazer isso é caminhar na diagonal entre grupos de pessoas. Você dá alguns passos na lateral e então outra onda surge. Quando ela acabar, você dá mais alguns passos no próximo intervalo. Como resultado, você vai chegar mais rápido à saída do que esperava. E é exatamente isso que você precisa. Se você não conseguir encontrar um ponto alto ou um esconderijo apropriado, siga com a multidão. Você vai gastar muita energia se tentar ir contra a multidão sozinho. Simplesmente pense. A força de apenas 6 a 7 pessoas pode gerar até 450 kg de força, o que é suficiente para torcer corrimões de ferro. Se você quiser sobreviver, precisa se manter firme e forte. Vá para a frente ou caminhe na diagonal e não olhe para trás. Tente procurar saídas possíveis para que consiga cuidadosamente sair do meio da multidão de maneira bem sucedida. Se cair, tente se levantar rapidamente. Se isso for impossível, tente engatinhar na mesma direção da multidão. Se você também não conseguir fazer isso, realmente não é o seu dia. A única opção que resta é se proteger. Coloque-se em posição fetal e cubra a cabeça com as mãos. Nunca deite de bruxos ou de costas, já que essas posições expõem os seus pulmões, aumentando as chances de você se machucar seriamente. Você nunca sabe o que pode acontecer a qualquer momento. Então, criar o seu plano de fuga de um lugar é sempre uma boa ideia. Mas o que é ainda mais importante é nunca perder a sua humanidade. Faça questão de que você não derrube outras pessoas. Permita que mulheres e crianças passem. Ajude os outros o máximo que puder. E não tenha medo de pedir ajuda também. O Vartimer diz que na sua experiência, multidões tendem a ser heróicas e compassivas. Siga essas regras simples e você vai estar a salvo. Qual é a melhor dica de sobrevivência que você conhece? Nos conte nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir o vídeo e de clicar em inscrever-se para permanecer no lado incrível da vida. Não se esqueça de curtir o vídeo e de clicar em inscrever-se.